A Igreja Assembleia de Deus do Amazonas parabeniza as crianças do Brasil e participa da campanha Criança Esperança, rogando a sociedade que não afaste a criança de Deus o Criador, nem da sua família que a gerou. Jesus disse, deixai-me a minhas crianças e nós impensais. E a Bíblia orienta, educa a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Aleluia! 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 Aleluia!